Música Música Passageiro ao desembarcar o processo de espaço dentro e para fora Música 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 Agora tem mais Uma, duas, leva três, paga cinco Vai levar cinco, três, paga cinco reais Dois, dois, três, paga cinco Música Música Vai levar três, paga cinco Um é dois, três pôr cinco, senhora Dois é uma garota Música 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 Praça da Bandeira Música Música Música